Oi, 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 gatinhas e garotas, começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é nova por aqui, se inscreva aqui embaixo no botão vermelho que é de graça, ativa também as notificações no sininho e enche esse vídeo de likes que vai me ajudar muito na divulgação e vai entregar ele pra mais pessoas. Tour de hoje pra vocês lá no Shopping HD, vocês vão conhecer a Bela Menina, uma loja muito bacana com peças bem fresquinhas pro verão, vestidos, conjuntos, chamises e eu espero muito que vocês gostem. Panfletinho da Bela Menina pra vocês, gente, eles estão localizados aqui no Shopping HD Rueliza Witta, que é o número 106, loja 137 e 138, eles enviam pra todo o Brasil, mínimo de seis peças variadas através de ônibus de excursão e correios. E aqui na loja vocês conseguem comprar, gente, tanto atacado quanto varejo. Realização da loja é pra vocês, gente. Fica aqui na parte de trás do Shopping Total New Mall, na rua Elisa Witta, que é o Shopping HD aqui pra vocês. E eles são de fabricação própria, gente. Estão cheios de looks lindos, todos os looks estão muito maravilhosos. Eu gostei bastante porque tá com uma pegada bem fresh, sabe? Então bora lá, gente, vou começar pelos vestidos aqui dessa parte logo da entrada aqui da loja. E olha esses manequins que lindos, gente, com uns óleões e filhos todas maquiadas, eu amei. Vou começar pelo vestidinho super fresh, gente, no viscolhinho com forrinho. Ele é um vestido bem soltinho, gostoso, sabe? Sem muitos segredos, né? Com o fundo dele bege e ele tem essas folhagens nesse tom de verde meio azulado ou azul meio desverdeado, com branco. Olha que graça que tá, gente. Numeração das peças aqui da loja, vocês encontram M e G, tá? Só tem M e G aqui na loja. São peças mais soltinhas, mais fresh mesmo, né? Agora pro verão. Ó, ele é um vestido mais cavadinho, né? Regata, ótimo pra usar com sandália de amarração, que eu já tô imaginando uma sandália de amarração linda, gente. Inclusive, essa loja aqui é a Spotshoes, tem sapatos lindos, mas ela tá em reforma, essa daqui. Mas tem uma loja lá no VHT, tá? Então, numeração MG e esse vestido vai sair por 60 reais, tá, gente? Lembrando que eu tô passando preço de atacado pra vocês, preço de varejo aí vai mudar. Esse vestido laranja também tá lindo, gente. Olha que lindo. Também no viscolinho, ele tem essa manga, olha, mais larga, toda soltinha. Tá vendo o desenho que forma a manga? Aqui na parte do busto, olha, drapeado com amarraçãozinha e o caimento aqui pra vocês verem, gente, do vestido. Ele tá muito bonito. Deixa eu olhar aqui pra gente ver também. Tem o forrinho, tá vendo? Ele tem o corte mais reto, mas é um tecido fresco, gostoso mesmo pra gente usar agora no verão. Então, 70 o vestido laranja, 60 esse de folhagens. Tem um outro modelo de vestido, assim, com essa estampa de borboletas e lua. Tem uma pegada bem certão aqui embaixo, que eu achei ele tão bonito. Esse desenho dele, gente. Também no viscolinho, olha, é um vestido com fogo, todo fresquinho. E o legal desse daqui, ó, que ele tem bolsos também e ele tem uma amarraçãozinha nas costas. Ele é todo mais fechadinho, sabe? Ó, mais fechado e ele tem a amarraçãozinha nas costas. Lembrando que a numeração vocês encontram M e G aqui na Bela Menina, tá, gente? E aí esse vestido de borboletas vai sair por R$65,00. E chequem aí o catálogo dos modelos disponíveis, cores e tamanhos. E aqui dentro, gente, ao redor da loja vocês vão acompanhando todos os manequins, tá? Tem esse conjunto também no viscolinho, esse aqui é viscose. Esse é viscose, gente. Olha que lindo, azul com essas estampas de folhas, ó, em laranja, bege, vermelho. E eu achei esse recorte bem delicado desse conjunto, tá super bonito. A parte de baixo do conjunto, olha, é a bermudinha com elástico. E tem bolsos também. Tá bem especial, gente, esse conjunto, ó. Ele também tem forrinho. Então, lindo, né, gente? Aí chequem aí as outras cores, avaliações, né, de estampas e cores aí do look. Numeração M e G disponível aí pra vocês. E ele sai por R$75,00. Achei ele bem diferente, também usaria ele com tênis ou sandalinha de amarração, que ele tá bem especial. E mais opções pro verão também, gente. Claro que não poderia faltar um vestido longo, né? Mostrei os vestidos curtinhos, mostrei conjunto. Temos também aqui vestido longo no viscolinho também. Ele tem um diferencial nas mangas, olha só, que ele tem esse detalhe do babado bem sutil aqui nas mangas. O decote dele, olha, é transpassado. Não vai ficar super decotado, né? Ele tem elástico por todo o corpo da peça aqui na cintura. Olha que bonito que tá esse vestido. E o caimento pra vocês verem com bastante tecido. E tem uma fenda frontal aqui, que é mais sutil. E ele também tem fogo, gente. Esse tom de azul tá lindo. Porque geralmente a gente só encontra aí tudo laranja, pink, né? E aí esse azul tá vindo com mais força aqui nos looks do braço. Numeração dele M e G. E ele sai por R$80,00. Gente, os preços estão incríveis pra vocês revenderem aí na loja de vocês. Aqui ao lado, olha só, nós temos gemis e também a loja bem versátil, né, gente? Tem de tudo um pouco. Vestido curto, longo, conjunto, chamise. Esse chamise tá lindo também. Olhem só que maravilhoso. O verde, que é a cor que eu amo. Todo trabalhadinho nos botões. Também você pode usar ele aberto, com biquíni, como saída de praia, que fica lindo. Tem a manga dobradinha assim, olha, com o fechinho. Tá, achei bem especial, né? Todo trabalhado na gola também. Chequem também as outras cores caso vocês não se interessem pelo verde. Mas olha como esse verde tá lindo, né? Esse verde bandeira, barra, botega, que eu amo. E aí, esse chamise, gente, tá saindo por R$79,00. M e G também. Aí tem outro modelo de vestido, olha, um vestidinho novo escolhinho. Todo estampadinho assim, laranja, com rosas e folhagens. E esse aqui, ele é um pouquinho mais comprido, porque ele vai cobrir os joelhos, ó. É mais ou menos, quase o mesmo comprimento desse chamise. Pouquíssima coisa, um dedinho a mais que o chamise. Tem a alça, olha, larguinha. E as costas, ó, acho que dá pra vocês verem. Tem uma amarraçãozinha nas costas. Tá bem bacana também essa estampa do vestido. O modelo dele também tá super legal. E esse vestido vai sair por R$65,00. Também disponível no M e no G. Olha que lindo também esse conjunto, gente. Nesse tom de fúcsia, né, com esse fundo mais pink também. Nuduna. Com a manguinha, olha, tem esse detalhezinho drapeado dela. Olha que fofo. E a calça também, com a barrinha ajustada. Com bolsas também. Aquele conjunto bem versátil, que dá pra você usar com tênis, enfim. Fazer várias composições, combinações. E aí é uma peça com um tecido mais fresquinho também pra gente usar no verão. A enumeração M e G. E esse modelo vai sair por R$80,00. Então tá aí o tour da Bela Menina pra vocês. Se vocês quiserem ver novidades e mais looks, comentem aí embaixo que eu volto aqui na loja. E se vocês entrarem em contato ou vierem aqui pessoalmente, não esqueçam de dizer que vocês viram aqui no canal da Thames de L'Oreal. Comenta aqui embaixo qual foi a sua peça favorita. E comenta também se você já conheceu essa loja ou conheceu aqui através do vídeo de tour. Deixem também sugestões para os próximos vídeos. Quem sabe sua sugestão não aparece no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo. Nos vemos nos próximos. Tchau!